Hoje a gente vai fazer uma simulação de como fica o Onix na carroceria Hatch com o novo limite do ICMS Lembrando que agora você consegue comprar carros de até 100 mil reais com a isenção Mas o detalhe é que o valor que passar dos 70 mil reais você paga o proporcional do imposto Por exemplo, se o limite é 70 mil e você pega um carro de 80, passou 10 mil do limite Portanto você vai pagar o ICMS sobre os 10 mil reais E sem mais delongas, bora conferir como ficaram os valores do Chevrolet Onix Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora rodar a vinheta Só te lembrando que o que nós vamos fazer aqui é uma simulação dos valores Eu vou me basear na última tabela que foi passada aqui em São Paulo Onde a Chevrolet compartilhou comigo o valor que o Onix ficaria com a isenção de IPI Eu sempre vou trabalhar os valores do carro na cor preta E caso você queira modificar a cor, isso vai gerar um custo adicional Lembrando que nós estamos falando do Onix já com design reformulado e a motorização turbo As últimas versões que foram liberadas para venda com isenção do modelo Foram a LT e a LTZ Então é em cima dessas que a gente vai trabalhar Iniciando pela LT, ela tem preço público de aproximadamente 86 mil 800 reais Com isenção de IPI cai para 81.150 E com IPI e CMS cai para 74.085 Lembrando que a LT já agrega itens como controle de velocidade Câmbio automático, volante com revestimento premium E a multimídia MyLink de 8 polegadas já com Android Auto e Apple CarPlay Depois da LT, a gente vai para a LTZ com preço público de 90 mil 800 reais Com isenção de IPI cai para 84.250 O IPI e o ICMS vai para 78.232 A LTZ, por ser acima da LT, traz alguns mimos a mais Como os foróis com acendimento automático Abertura e fechamento das portas pela chave presencial Partida do motor por botão Câmara de ré E até o carregador wireless para o seu celular Então essas são as duas versões que a Chevrolet libera com isenção de IPI Que se enquadram no teto de 100 mil reais E portanto seriam possíveis de estar sendo vendidas com ambas as isenções Bom, por hoje eu fico por aqui Não se esquece, se inscreve no canal Deixa o seu like E a gente se vê novamente amanhã Até mais